e é isso aí galerinha só que é mais um vídeo que eu tô fazendo para mostrar para vocês só que galera é um uma baixa de capim que eu plantei e eu quero mostrar aqui para vocês é mostrar para vocês aqui galera esse capim que eu plantei aqui ó eu gosto de plantar capim que é para a gente alimentar os bodes e as cabras que a gente costuma criar e eu tô mostrando aqui para vocês e queria falar para vocês que eu sou muito grato por vocês continuarem nos seguindo ter assistido nossos conteúdos a gente está feliz a gente na do canal humorista do capim e galera eu queria pedir para vocês que aqueles que não são inscritos se inscreva no nosso canal para dar aquela força e aqueles que ainda não são inscritos galera se passar no youtube aí ó e ver um vídeo do humorista do capim entra lá assiste nossos conteúdos é dá uma força para gente porque a gente precisa muito de chegar lá e o nosso canal é novo estamos começando agora e o nosso sonho é chegar lá e para gente chegar lá galera nós precisamos de vocês é através de vocês que é o canal está sendo fortalecido porque a gente costuma dizer que sem vocês galera a gente não chega a lugar nenhum primeiramente deus é porque sem deus nós não tem nem como viver mas é deus nos no comando e nos abençoando ele tem nos dá força a cada dia para gravar vídeo e eu quero falar para vocês galera que é através de vocês que o canal está sendo fortalecido e queria agradecer muito a cada um de vocês que tem dado a força de deixar o like que tem comentado nossos vídeos e com certeza a dupla jubilar e berdoelga que são que formam o humorista do capim ficará muito grato e a gratidão primeiramente de deus que tem nos dado força coragem vida a cada dia e segundo a vocês porque se não fosse vocês para interagir com a gente a gente não tinha chegado a lugar nenhum e eu mando aqui um abraço para cada um de vocês um beijo para cada um de vocês um beijo no coração de vocês para que vocês venham a cada dia é da força pra gente porque é difícil galera tem momento que a gente pensa em desistir tem momento que a gente pensa em jogar tudo para o alto mas quando a gente lembra que tem alguém que está seguindo o nosso trabalho tem alguém que está dando aquela força quando a gente posta o nosso conteúdo a gente vê os comentários as pessoas comentando dizendo que gostou para dando parabéns pelo nosso trabalho então galera é isso aí é muito gratificante para mim é para jubilar apachiana é da dupla jubilar e berdoelga e formamos o humorista do capim então galera isso para nós é gratificante e eu quero pedir a deus que a cada dia vocês venham é nos seguir e que tenha novos seguidores para que o nosso canal venha chegar na plataforma que a gente quer que chegue porque a gente começou agora é difícil chegar lá não é para todos não muitos desistem porque o peso é muito grande responsabilidade é muito grande mas eu creio que é deus em primeiro lugar e vocês para nos dar força e não chegar lá junto eu creio que não chegar pois é isso aí galera estou mostrando aqui o capim que eu plantei vocês aqui ó aqui é que eu vou fazer um cercado para mim poder criar um bode aqui depois aí eu estou mostrando aqui para vocês galera os capim que eu que eu plantei aqui ó coisa mais linda eu gosto de plantar essas coisinhas coisa verde porque a gente vai criar um bode uma cabra e aí a gente tem plantando a gente tem o o o que dá para eles né galera e é isso aí galera foi mais um vídeo é que o moito do capim tá fazendo e eu quero falar para vocês que Jesus em primeiro lugar e vocês que tem dado aquela força para nós é isso aí galera aqui é mais um conteúdo que a gente tá fazendo a mostrando é os capim que a gente plantou é graças a deus tá chovendo aqui a terra tá bastante moiada a galera terra como é que tá tá bastante moiada e eu sou grato a vocês por assistir o nosso conteúdo e ter dado aquela força e é isso aí galera fica aquele abração fica um beijo no coração de cada um de vocês tudo de bom e que podemos é trabalhar junto porque a gente faz os conteúdos vocês assistem e nos dá força beleza fica com deus que a nossa abençoar cada um de vocês tchau tchau e aqueles que não são inscritos se inscrevam é berdo égua já mostrou ali o capim que ele plantou já agradeceu a vocês então aqui é nós três agradecendo a vocês os seres inscritos no nosso canal e aqueles que não são é pessoal dá uma forcinha aí para nós já estamos precisando muito da ajuda de vocês para se inscrever no nosso canal é para chegar lá né e é isso aí galerinha eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal é de uma força para a gente que a gente precisa bastante e deixe seu like também compartilhe se puder e ative o sininho das notificações